E neste domingo foi realizada pela primeira vez a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 34 mil pessoas fizeram a prova em mais de 100 cidades. O Enem digital foi aplicado em mais de mil locais de prova espalhados em 104 cidades. Nesse modelo, o aluno responde as questões todas no computador, menos a redação, que continua sendo escrita à mão. Quase 34 mil e 600 pessoas fizeram a prova que tem a segunda etapa marcada para o próximo domingo. O exame não foi realizado em uma cidade do Amapá devido a um problema estrutural do prédio em que a prova seria realizada e foi fechado pela Defesa Civil. Em Manaus, os alunos farão a prova digital em outra data. Tivemos alguns problemas? Tivemos. Mas todo o processo novo, inédito, está sujeito a obstáculos, a empecilhos. Quem não conseguiu fazer a prova hoje pode fazer a prova no domingo que vem e pedir a replicação só para o primeiro dia de prova, no dia 23 de fevereiro. Mas, se ele quiser, ele também pode pedir a replicação dos dois dias de prova. Então, ele pode fazer a prova semana que vem ou optar por fazer as duas provas na replicação dia 23 e 24 em papel. Uma das vantagens do Enem Digital é que fica mais fácil a avaliação dos alunos e também a possibilidade de várias provas serem realizadas ao longo do ano. O Inep também consegue saber, por exemplo, a hora certa em que os candidatos iniciaram as provas, as pausas que fizeram e em quanto tempo eles concluíram o exame. O Inep destacou ainda que não houve problemas com a segurança do exame. Nós fizemos um sistema que não tivemos nenhum problema de segurança, isso é importante, porque não tivemos nada que pudesse fazer, algo que pudesse prejudicar a lisura do certame. Importante ressaltar que a prova foi colocada nos computadores, foi baixada aos computadores no dia de hoje. O tema escolhido para a redação foi o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Dos 96 mil candidatos inscritos no Enem Digital, 68% deles não compareceram às provas. Mas o presidente do Inep reforçou que aqueles que faltaram às provas, façam a segunda etapa domingo que vem como forma de teste para conhecer a plataforma. A ideia é transformar o Enem e outros exames aplicados pelo Inep 100% digitais até 2026.